Fala galera, Milton de novo aqui, passando para dar uma dica rápida para vocês de Photoshop sobre Place e Smart Object. As pessoas têm muita dúvida sobre um e outro, qual a diferença quando usar Place, quando usar Smart, e eu vou estar contando aqui rapidinho para vocês a explicação teórica sobre o Place e o Smart. Então, o Smart todo mundo já sabe, se você clicar em qualquer grupo ou camada com o botão direito e colocar Converter para Smart Object, você transforma esse seu grupo ou essa sua camada em Smart Object. Ao mesmo tempo que se você clica com direito em um Smart Object e se você quiser desfazer essa ação, você consegue converter aqui agora no Photoshop. Antigamente você não conseguia. Isso é uma forma de colocar um arquivo ou um grupamento de layers dentro do seu arquivo, de forma que você consegue ter um acesso rápido ao arquivo em layer, a esse grupamento anterior e assim você consegue deixar o seu processo mais otimizado, mais rápido. Está vendo aqui que eu tenho camadas dentro, enquanto que aqui fora é apenas uma camada. Isso deixa o meu arquivo mais leve de se trabalhar e eu consigo trabalhar de forma mais eficiente. Agora, se você quiser fazer diferente do Smart Object, você pode usar também o Place. O Place, diferente do Smart Object, funciona como um link. Inclusive, está escrito aqui Place Linked. Cria um atalho basicamente para o seu arquivo. Então, se eu quiser adicionar esse arquivo aqui, a imagem dele dentro do meu arquivo, eu uso o Place, porque dessa forma eu não peço o meu arquivo de forma nenhuma, é inclusive mais leve do que o Smart Object, porque não tem essa informação desse arquivo todo aqui incluída dentro desse meu outro arquivo. Ele é um arquivo separado, com camadas, que eu estou simplesmente criando um atalho. Por isso que é mais leve e por isso que eu recomendo o Place em diferentes casos, onde você precisa linkar um arquivo que já é muito pesado, que tem muitas camadas. E aí, para você não deixar o seu outro arquivo também pesado, você usa o Place. Enquanto que o Smart é útil quando você está querendo agrupar camadas ou criar um Smart Filter em um agrupamento de camadas de forma rápida ali dentro do Photoshop mesmo. Agora, se você quer entender melhor quando usar Place ou quando usar Smart, eu ensino isso na High School em muito detalhe no meu projeto Let's Play, que é o curso de Photoshop, a continuação do curso de fotografia que a gente começou lá no estúdio, onde a gente fotografou um modelo real e eu ensinei todo o processo de iluminação, de lente e e agora a gente vai estar mostrando tudo isso no processo de pós-produção na High School. Se você quer saber mais, clica em algum lugar por aqui embaixo. É isso, galera. Valeu e até a próxima dica.